PCS P.C.S. Sem estresse Joe Rebacu Quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça Truce Segue em frente Que ideia de alto O relevo vem bem de repente PCS, sem estresse Rébaco, quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Ideia de alto, o relevo vem bem de repente Malandros e pilantras Se encontram por aqui Malandro eu tô de boa, pilantra eu nem vi Não conheço ninguém De baixa conduta, faço como faço Com a bola a gente chuta Vou repelir as fitas cabulosas Melhor ficar com as gostosas Miraculosas, demorou, né não, né não Sem comédia, mas se andar de salto alto Não faço preza E se pagar de boy, sai de mim Moleque metido pagando uma de plim-plim Não, 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 não era assim que tinha que ser Humildade é a chave, pode crer em proceder Gosto de ver assim, ó Junto e misturado, perigo é de responsa Bota as onças aqui do lado Então chama só aqueles molequinhos que merecem Como é que é o nome da área mesmo? PCS, então vem pra cá Cai dentro que a casa é grande Eu sou anfitrião, mas aí, vale e mande É tudo na moral, zona oeste e tal Só lamentos invejosos que vão se dar tudo mal PCS, vou, sem estresse Joe, rebaco, quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Que ideia de alto relevo vem bem de repente PCS, vou, sem estresse Joe, rebaco, quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Que ideia de alto relevo vem bem de repente Chega devagar, tira o tênis pra entrar A área que tá limpa e eu não quero sujar O bambambam olha pra cá E chama de maloca Aponta o dedo na cara É só pipoca Hum, olha só Errou de novo O colarinho branco nem conhece o meu povo Só desgosto ele traz pra nós Só quer julgar? Depois que passa a eleição Quero de briar Mas quem é da zona oeste já conhece essa lenda É só de quatro em quatro anos que ele se lembra Pois a malandragem por aqui não tá à toa Tá de boa Essas ideias eu jogo da canoa Gangster não paga pau pra magnata Se ele vem de etiqueta, vou é de bravata Porém se não gostou, fazer o que né? Nem asfalto a nossa rua, então nem vem Zé PCS, vou, sem estresse Joe, rebacu, quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tru, segue em frente Que ideia de alto relevo vem bem de repente PCS, vou, sem estresse Joe, rebacu, quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tru, segue em frente Que ideia de alto relevo vem bem de repente Que ideia de alto relevo vem bem de repente Que ideia de alto relevo vem bem de repente É um estresse Que ideia de alto relevo vem de repente Pazes nesse nome Ganado Th carts 不管 relevo vem birjem